O evento para comemorar o cinquentenário do sindicato aconteceu no auditório da entidade. Alguns dos associados participaram do evento de 50 anos para comemorar a data e também receber uma gratificação pelo tempo de participação do sindicato, porque eles também fazem parte desta história. Contou ainda com a presença de várias autoridades, representantes de outras entidades, ex-presidente, além do atual presidente, Eder Borba. O Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar tem hoje 460 associados. A história começou em 26 de setembro de 1971. Um vídeo exibido durante a solenidade contou um pouco da história de cinco décadas do sindicato. Nós temos uma linda história do sindicato que defende os nossos agricultores. O agricultor está lá na roça produzindo alimento e sabe que tem um sindicato que ele pode contar na hora que ele precisa, seja para resolver um problema na questão burocrática de papéis de terra, aposentadoria, mas também para estar representando ele junto ao governo municipal, estadual. Waldir Cirino foi presidente por mais de 10 anos. Durante todo esse período, para nós, foi muito gratificante, até porque a gente mais aprende do que você ensina. Mesmo porque a gente saiu do meio rural, a gente sempre foi agricultor durante todo o período em que a gente estava na linha de frente da entidade, a gente sempre foi um agricultor familiar. E nós, como agricultores familiares, então a gente também tinha essa ansiedade de fazer com que os agricultores também pudessem ter os seus direitos. O aposentado João Salles é um dos associados e reconhece o trabalho da entidade pelos benefícios recebidos, um deles, a assessoria previdenciária. Eu me aposentei, minha esposa se aposentou, meu pai, minha mãe, tudo se aposentaram através do sindicato. Foi uma maravilha, nós não nos incomodamos, viemos com as notas ali, só foi receber o benefício. Foi ótimo, muito bom. O sindicato tem 50 anos de história representando a agricultura familiar. O agricultor familiar desenvolve um papel fundamental no fomento da nossa economia. E o sindicato, que representa essa categoria, representa muito bem, sempre na defesa dos interesses, dos direitos, dessa classe que é muito importante e que tem sido muito importante para o desenvolvimento do nosso município. O sindicato é uma entidade muito forte, não é por acaso que completa 50 anos de existência. Muitas pessoas passaram por ele, muitas pessoas contribuíram para que ele chegasse a essa marca.